Domingão, a nega ali ó, hoje é aniversário da Darla, ela vai pilotar, tem gente vindo aqui, vamos gravar cara, preguiça Vou chegar cantando parabéns já, e acordar o Léo com câmera ligada e tudo, bom dia, bom dia Ele acordou, Leonardo, eu estou com a câmera ligada, você está nu, você está nu, beleza Tira uma onda né meu, hoje aí, com a galera do flat, vai pilotar sim velho, pode? Pode não, volta pra sempre Estamos chegando, estamos chegando, ô Léo, você está bem Léo? Estou bem Parece que você morreu, cara, é, o Léo engoliu um negócio aí, tá zero, você está bem, mas está matando nós, tá? Estou meio enfesado, cheio de fezes, está enfesadaço Olha o Vigiline, vai dar uma volta ou não? Vou tentar né, sem freio dianteiro, não sei se será que dá? Não, a gente nem sabe né cara, você vai antes de mim? Tá bom, você vai Ivan, vai? Eu vou, não sei nem como que faz, mas eu vou A menina faz um maior sucesso, ela tem um style também, que é tipo fuck the rules também, né? Ah, eu tenho, não sei Qual que é o gás, andar de moto, qualquer moto, seja, zoeira, pra caramba, cara, moto, puta, caramba Legal, porque meu, ela começou no YouTube há pouco tempo, o canal está arregaçando Ah, comecei fazendo loucura, quem gosta fica É, mas quem não gosta Isso que é mais legal É, e tipo, o hater Eu faço de tudo, não é só moto, né? Aham Mas moto é meu preferido Eu também Eu também, cara, gostaria andar de moto É o meu preferido E meu, está bombando, a gente está felizão aqui de ter visita especial no canal Ah, eu que estou feliz, louco, estou curtindo, olha isso aí É, olha É muito bom em outros lugares, eu nunca tinha ido em outras pistas assim É, agora está eu De Rio de York, agora está em Tumpeva City Cada dia está num canto Cara, é a louca, mano Cada dia está num canto Logo mais vai dar o rolê na moto da Darla ali, a Darla já está se preparando Nossa, vamos ver o que vai ser, eu quero ver a Darla primeiro Só no cronômetro Para ela me dar uma dica Isso aqui é uma chumbinha, a moto da Darla Hoje é dia do aniversário, caraca, hoje é aniversário da Darla Olha, Diego, vamos cantar parabéns para ela aí, vai Olha o tempo Vai chover ou não, Diego? Rapaz, daqui a pouquinho o ar E o Leo está fazendo o que? Fez bagulho Fez bagulho Quebrou a sementinha dela, tudo Está morto Mais uma vatia que quer que eu vá Mais uma vatia que eu já gota A CIDADE NO BRASIL E o cara que dá o gás, que dá o treino para a galera toda é o Pascualin Quanto tempo de moto você é? 31 anos Quase nada Eu comecei a andar com 6, tenho 37 31 anos de moto E tem Ilha de Irmã no Currico, anda na terra no asfalto onde for né? Na terra eu sou ruim demais, mas eu gosto até mais da terra do que do asfalto É mesmo? É, eu me profissionalizei, o dinheiro vem do asfalto Mas o prazer de pilotar, a terra é muito animal A terra dá braço né? É muito legal Aconteceu um acidente aí, mas nada grave Faz parte Faz parte, se não cair não aprende né cara? É, eu libero o tombo depois das 11 e meia, acho que já está na hora Cara, o Pascualin que está dando o treino para a dala O que você achou da evolução dela assim, quando ela começou? A gente não está indo com pressa, a gente está fazendo algo muito sólido, sabe? Então, semana passada por exemplo, ela tomou 6 décimos do meu tempo só Eu não acreditei Tive que andar várias vezes na moto para conseguir andar bem mais rápido que ela Então, ela aprende muito rápido, o preparo físico era nosso ponto negativo E ela já está melhorando muito nisso também, está treinando com o Gui que é um amigo nosso Então, eu tenho boas expectativas O Darlas está treinando há quanto tempo de treino? Um mês e meio Pesado Pesado Vim, brinquei duas vezes, ao todo mesmo dois meses, né? Mais pesado, levando muito a sério Levando a sério Um mês e meio E assim, a evolução dela foi acima do que você esperava? Ela é comprometida cara, ela é bem comprometida sabe? E o que eu acho que é mais importante, ela tem um propósito para andar Ela quer andar, ela quer ser campeã, sabe? Esse ano, ano que vem, no outro, enfim Ela tem um propósito, ela tem uma meta muito séria então Não tem como dar errado Acho que qualquer pessoa que tem um propósito e uma meta dessa vai estar bem Eu lembro no começo, ela tinha muito medo, né? Muito Muito medo Nossa, freio, medo de deitar Fazia volta quase parando E agora ela já está encarando o medo e está indo para cima As aulas do Pasqualinha ali e está fazendo efeito, vai Não tem nem dúvida Agora falando de pilotagem, eu vim da terra também, mano Eu era moleque, eu andava de motinho, não andava com essas motos Era de DT, Agrário Quando eu era moleque, eram as motos que a gente tinha Para ter uma KX, uma CR, tinha que ter muita grana, né cara? E assim, a terra... Eu falo a minha opinião, eu não sou profício igual você Eu sou motociclista, eu ando há 40 anos, mas não sou Nunca fui disputar campeonato ou nada Mas na minha opinião, a terra é o que te dá mais base Para você poder andar em qualquer situação, né? A terra te tira da zona de conforto Se você anda bem na terra, se você se acostuma com a falta de aderência, com a moto escorregando Qualquer outra coisa vai ser mais fácil E aí você coloca o motocross que tem salto, tem voar baixo, tem costela, tem um monte de coisa Tudo que é rica está dentro do motocross, né cara? Para mim, os caras do off-road, do motocross, enfim, são os caras mais ricas que existem E claro, os caras da motocross também são bons, mas todos eles treinam terra justamente por isso Cara, o cara, meu, o cara manda muito bem Depois vocês vão... puta, meu, o Pasqualinho já é famosão aí nas redes E a gente está só agradecendo aí a empresa dele que é RP 103 e Riders Factory 103 e Riders Factory Vocês vão lá, cara, curte o Pasqualinho, o cara é o maior profissa, velho O cara está no maior apoio para dar ela e a galera toda, né velho Valeu, valeu, irmão Valeu, 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 valeu E aí, Juninho, bora? Bora, deixa eu tentar E aí, vai mesmo? Vou tentar Se você errar Não, não, daí não pode haver muita expectativa Eu vou deixar pra todo mundo Não, não É Juninho, mas se ele errar, se ele cair, já é Aí a gente vai contar Eu já ia perguntar agora, posso cair com a sua moto, talvez? Muitos cronômetros ligados nesse momento Muita gente Vamos lá Tipo, motocross seria assim, a perna esticada aqui, né? Esquece Você vai rotacionar o quadril e o ombro pra cá um pouquinho Isso, aí, ó 45 graus aqui, assim, ó A mão bem pra trás, assim Pega adiantado no acelerador Tá com fogo? Não, mas pega bem pra frente, aí Isso E assim, ó Lembra disso Ombro e quadril 45 graus E o pé, em vez de ser esticadão aqui Vai ser aqui, assim, ó Quanto mais você conseguir virar o pé Mais você vai virar o quadril, melhor vai ser Uhul Uhul Que massa, velho Fiquei zonzo, mano Verdade Não tô acostumado E aí? Da hora, achei a experiência massa Mais uma moto que eu quero ter agora Mais um brinquedo, mano Como é que começou essa parada de moto aí de vocês, Carlos? Então, mano Começou o seguinte Eu sempre tive vontade de ter moto Tinha condições ainda e tal Fui ter moto depois de velho Com 26 anos que eu fui ter moto É, não sabia pilotar nada Não sabia sair com a moto Não tinha habilitação Uhul Eu falei, não, mano Eu quero uma moto grande Não quero uma moto pequena Fui lá, comprei uma 883 Um aluno meu Foi lá, buscou, guardou na garagem Pô, já foi direto pro Harlão Fui direto pro Harley E aí Colocou a Harley na garagem Levou uma intruder, velho Pra eu aprender a sair Marcha mesmo Uhul Aí tal Aí Primeiro dia já aprendi a sair Na intruder E morri Aprendendo mesmo Não sabia nada Uhul 26 anos 25, 26 anos Aí Beleza Primeiro dia só na intruder velha Que se cai não dá nada Harley guardando a garagem No outro dia saí de primeira intruder Falei, ah mano Já dá pra sair de Harley Já largou a intruder Saí com a Harley Nem de ser nem a gatinha Já saí andando Uhul Semana depois já fiz a primeira viagem Com os caras 100 km Assim numa cidade próxima Aí paixão, né mano? O que que te fez curtir moto? Na verdade é a minha família Minha família é toda de moto O meu tio e minha tia tem Harley Eu ando com a minha tia Eu viajo com elas É irmã da minha mãe Tem que ensinar minha mãe Uhul E os meus primos Eu cresci vendo eles no motocross É assim, eles são mais minha referência Eles são muito bons Foram muito bons Uhul Só que assim, mãe de menina Criança Dar uma moto A gente sabe que é difícil Não vai rolar, né cara É, não é por falar assim Mulher não consegue 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 Mas é difícil uma mãe pegar e falar Eu vou dar uma motinha pra minha filha Comprei uma Comprei a moto dela Num leilão Só que não era pra ela Eu ia fazer um dinheiro e tal Uhul Vamos lá, eu ganho um dinheiro nessa Quando eu compro outro e tal Coloquei o bagulho na garagem Não, mano Eu quero aprender a andar Quero aprender a andar E ela tinha tirado a habilitação Mas tipo, de moto Mas nunca mais andou Uhul Deu, mano Mas a moto é pra vender Não, mas vamos andar daí e tal Daí eu fui atrás na garupa E ela na frente Já saiu, já quase caí Pum Caraca Caralho Aí foi Meio pá E ela aprendendo a andar Comigo na garupa Olha só a loucura Puta Aí já conseguiu sair e tal Um dia Aí depois marcamos de novo Ela já saiu e falou Agora eu vou com a Verrote do lado Você vai Aí você sai, fomos nos bairros e tal Aí o bichinho já picou, né velho? Aí picou, mano Aí Sabe, mãe já vê Motocross é o segundo esporte mais perigoso do mundo É O primeiro é rodeio Então imagina, que mãe que vai querer dar Que mãe que vai dormir sabendo que a filha tá, né? É, é difícil Então Deu, eu cresci vendo eles com vontade Mas eu não tinha volta Deu fazer o Muay Thai Que também não é muito fácil Mas o Muay Thai era mais fácil Porque minha mãe não precisava me dar alguma coisa pra eu ir Eu ia de teimosa Chegava toda cheia de lesão Sim Ah, daí ela foi acostumando Porque minha mãe é nadadora Ela é do esporte também E daí fui vendo Daí surgiu a oportunidade A gente comprou uma Harley pra revender Pra fazer negócio Deu, ah, deixa eu dar uma voltinha E já era Ficou comigo É a minha É a sua que você tem até hoje É E hoje ela tá meio que virando uma free ride Claro, né? A moto faz três anos E qualquer moto que dão na mão Ela sobe em cima e não tá nem aí, né cara? Deu a pontinha do pé Ela não, eu ando nessa moto Daí eu comecei a crescer nesse mundo de Instagram sem querer Nunca planejei nada Aham E daí uma marca falou Ah, você quer andar com essa moto? Daí eu comecei a curtir todas Hoje eu curto todas Meu, então Aí o que acontece? Puta, o bicho te pegou assim Por acaso Por acaso Mas a moto você já curtia mesmo Ah, eu já curtia Carro também gosto É que carro é mais caro Tem cheiro de gasolina? A gente curte, né cara? Tem cheiro de gasolina Ah, a gente curte Aqueles do TV Já andou de TV? Cara, eu dei umas voltinhas Nossa, o TV é super legal É muito louco É muito bom A gente é antigo, né? A gente pegou as coisas lá de trás Mas você tem espírito de homem É, é que eu fiz meu tópico Você deu um rolezão hoje com a moto da Darla, o que você achou? Gente, eu curti É muito diferente Porque eu tô começando no motocross Deu uma base boa Uma tocada é outra, né? É, é outra tocada É uma moto mais pesada É igual a Darla falou Tem que ficar meio de lado na moto Eu tô acostumando com o freio traseiro Não tem freio dianteiro Então você fica assim, acabando o freio Só que assim, eu achei que seria mais difícil Eu acho que se pegar pra treinar, treinar, treinar ela vai Vai encarar? Quem sabe? Não sei Minha vida é toda na loucura Eu tô sem planejar Puta aí Não, meu Se pegar a oportunidade eu vou Vai, né? Eu acho mal Tenha atenção Tá aí, ó Tá aí, cara Graças a Darla, que legal Muito legal Muito legal Uma mulher que puxa a outra, né? Então, é Isso, velho Que tem uma parada É difícil gente que chama Vamos lá comigo Subir na minha moto pra você acelerar na TED É difícil alguém que dá a moto sim Não, e outras Existe... Não vou falar que é coisa de mulher ou de homem Mas é coisa de ser humano, cara Ser humano Às vezes a pessoa é ciumenta com o negócio dela, né? É... A Darla não foi nada, eu confio sobre em mim Não, a Darla jogou a moto na sua mãe e falou que precisa acelerar Acelerar aí, valeu, mano Mandou acelerar mais ainda E eu com medo de quebrar a moto Música Olha aí, ó Hoje vai ter sabe o que? Bife a rolê, conhece? Não Bebe tanto e sai rolando aqui na nariz Pra não é... Só andar de moto Não é só falar de moto Tem esse tempinho também pra gente aqui, ó Aquela hora que fica todo mundo na paz Trocando a ideia Confraternizando Tem gente que bebe, tem gente que não Tem gente que, né? Bebeu hoje e não vai beber mais, né? E fica aí, ó Só na curtição Eu vou falar aqui, ó Duvido, né, cara? Porque eu sou pequenininha assim, avanço, cara, deu um crescimento absurdo no Instagram Ei, começa a levar uns tombos e põe lá Caicamoto pra você ver Você cresce rapidinho, o ser humano adora ver uma desgraça Eu não quero mais não, meu, olha aqui, eu já tenho pino aqui Mas o povo gosta, não vou mentir Tudo que você quebra, que você cai, o povo gosta de ver A galera adora uma desgraça, velho Ô Brasil, esse é nosso Brasil Não, cara, a meta nossa é foco no positivo, velho Foco no positivo Quer ver desgraça, vai ver da Atena É, eu não quero mais cair, cansei Valeu demais, adorei Ô, vamos em Jundiork, velho, tá louco, hein Eu vou voltar mais, agora já era, vocês vão ter que me aguentar sempre É, tá bem vindo, direto, meu, valeu, valeu Valeu demais, valeu É isso aí, né, como é que a gente termina o vídeo? Siga a Loscones Ô Diego, os boi tá falando aí, velho Você viu só? É, acharam o ser Tá igual alguns aí que eu conheço Imagina aí que ele começar a cantar, então Aí vai estar, colocar o chifre no chão e sair arando aqui É, tá louco Não esquece, eu falei, o boi tá cantando Ele tá aqui, onde é que tá patroa? É, não sei Ele tá aqui, eu tô 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 aqui, eu